Eu já estou perdido, eu já estou me deu 50 dos 50 dos 50 dos 50 Meu cinquentão, meu parceiro, eu vou falar Eu sou irmão, vou mostrar de cagar Na moral, não dá mais cinquentão Vem aqui na minha mão Se tu não ouve, parceiro, tu vai ver O tua mãe tem que fazer, é isso mesmo que tu ouviu Já não tem a marmão, só vai pra conta que eu falei Meu parceiro, eu já tô no atal Até com outro mundo, é um cinquentão É isso aí, parceiro, eu já falhei Eu já tô no atal, é que tu acha que eu sou gay Mas na moral, parceiro, sempre é confuso nenhum Se tu não dá sense, na moral, eu explumo Eu vou dando como tá ligado, eu tô no atal Porque eu quero o cinquentão É cinquentão, aqui na minha mão Eu quero o cinquentão Vem aqui na minha mão Se não voar, tu vai morrer Vai acabar de afurecer Então vê que tem que fazer Pegar o patão, tá desgraçado Manda um cinquentão ou um cemzão Vai pro seu coração Sete minutos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau